Música A frente parlamentar pró-ferrovias Fluminense realizou reunião com representantes de duas empresas que operam no estado do Rio, a MRS e a FCA. As duas companhias tem no organograma empresarial o setor de cargas como carro-chefe. A Ferrovia Centro-Atlântica é a maior do Brasil e opera em sete estados, com grande experiência em logística e aguarda a renovação contratual. Já a MRS tem como foco três estados da federação, como São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Os parlamentares presentes à audiência pública questionaram a questão de segurança para pedestres e motoristas, uma vez que as cancelas existentes nos municípios não têm impedido acidentes. O que a gente vê é que todo ano acontecem milhares de acidentes, a empresa faz o levantamento, diz que planeja alguma coisa para melhorar nesse sentido. O que a gente vê é que essas famílias atingidas não têm nenhum amparo, tem cancela ou não tem cancela, porque é norma a BNT. Então, assim, desculpa em cima de desculpa, a gente não avança. Então, aqui na comissão a gente pediu um levantamento, pediu planejamento, vamos ficar de olho, vamos cobrar. A questão da integridade dos acidentes ferroviários que atingem a população é uma questão grave. E essa questão também apareceu na CPI da Supervia. Então, a gente tem que, quando questionar as empresas que têm concessão por 30 anos, e muitas dessas concessões são antecipadas antes do prazo final, minimamente nós temos que exigir dessas empresas a colocação de equipamentos, de construção de viadutos, para a proteção dos moradores, do cidadão fluminense que mora ao longo dessas vias ferroviárias. Um outro foco da reunião foi a questão das empresas investirem no transporte de minério e siderurgia, em que o trem de passageiros é deixado de lado, sendo o Rio um estado com grande potencial para o turismo. O transporte ferroviário, a gente tem essa preocupação de diversificar os produtos que são transportados, mas a gente não pode esquecer também a vocação turística, cultural e histórica que a gente tem no Rio de Janeiro aqui, com vários projetos muito interessantes para transporte de passageiros, linhas comemorativas e linhas turísticas na gaveta precisando ser implantadas. O coordenador da frente parlamentar lembrou que as concessões ferroviárias foram feitas na década de 90 e que a demanda à época teve o foco do transporte de carga, o que levou ao desinteresse de se investir também em passageiros. E foi além. Quando deu o exemplo na hora de renovar a concessão, trechos que não receberam investimentos são devolvidos com prejuízo para os governos. As concessões ferroviárias são da União. Ora, mas a União não existe sem os estados. E o estado do Rio de Janeiro tem uma malha ferroviária potente, porque aqui foi a capital da república, aqui foi o Distrito Federal. E essa malha foi feita uma concessão e uma das concessionárias praticamente nada fez. Vai devolver essa malha totalmente inoperante. E isso é altamente prejudicial ao nosso planejamento e desenvolvimento econômico e social. Definir as regras para as concessões com um caderno de encargos é muito importante, porque nele as obrigações vão estar presentes para quem for o vencedor. O que tem se notado é que os governos, nas três esferas, não se fazem presentes, o que prejudica os interesses de todos. A FCA fez uma concessão de aproximadamente 800 quilômetros. Efetivamente, ela vai entregar dois projetos, dois projetos, e a recuperação de um trecho de 40 quilômetros. Ela, no mínimo, teria que devolver os outros 760 quilômetros, nas mesmas condições que recebeu, ou devolver aos cofres da União, e aí, no meu entendimento, para serem investidos nos Estados, uma contrapartida pecuniária. Porque, senão, esta concessão só serviu para prejudicar o Estado do Rio de Janeiro.